Olá, turma do quinto ano de Feira de Santana, meninos e meninas aí, ó, desta cidade, estão preparados para mais uma videoaula? Olha só, a Pró espera que estejam atentos, né, prestando bastante atenção ao conteúdo que a gente vai estudar neste momento e que a partir das orientações e das explicações que a Pró vai passar nessa videoaula, vocês possam dar continuidade às atividades aí de casa. Vamos lá saber sobre o que nós estudaremos? Pois é, turma, nossa aula é de matemática e ciências naturais e nessa aula aí de matemática e ciências naturais nós vamos estudar sobre, olha só, uma pergunta, por que não conseguimos afundar no mar morto? Alguém já ouviu falar no mar morto? Sabe onde fica? Por que recebe esse nome? Olhem só, nós vamos aprender aí algumas informações sobre o mar morto e associar aí a uma propriedade dos materiais que nós já começamos a estudar na videoaula anterior, que é a propriedade da densidade. Lembra aí que a Pró explicou que é densidade e que essa característica, essa propriedade do material, né, da matéria está associada aí a peso e também a volume e a gente já observou que os materiais têm densidades diferentes, né, que permitem aí identificar características diferentes em cada material. A gente fez até uma experiência, não foi? A Pró mostrou uma experiência com vários materiais onde alguns afundavam, outros flutuavam, né, na água e aí até orientou que se vocês quisessem repetir a experiência em casa, né, ou utilizar até outros materiais também para testar essa questão de que eles afundam ou se eles flutuam, né, seria muito interessante tirar aí as constatações e observações em relação a essa propriedade do material que é a densidade. A gente já vem, a gente já vem estudando, né, sobre várias propriedades que os materiais têm e a gente já viu quanto essas propriedades são importantes porque elas permitem aí as várias utilizações que a gente faz dos materiais diversos, né, que a natureza oferece e que o homem também constrói. Na intenção de que essas propriedades, né, específicas e às vezes gerais, elas são associadas aí aos vários objetos e é também às suas utilidades. Então, a gente precisa de um objeto macio, de um objeto duro, de um objeto que conduza a eletricidade, de um objeto que tem aí que funcione como um imã. Então, várias características são associadas a cada tipo de material e a gente vai dando utilidade, não é, para as diversas ações, para as diversas coisas que a gente precisa realizar em nossa vida. E agora a gente está estudando sobre a densidade, que é mais uma propriedade aí dos materiais. Então, a nossa leitura do dia é a observação dessa imagem. Olhem só esse homem aí, parecendo que está aí flutuando, não é, sob a água. É muito interessante observar, quando a gente pesquisa aí imagens do Mar Morto, aparecem aí dezenas de imagens como essas, né. O Mar Morto é um ponto turístico, muito visitado aí pelas pessoas, por curiosidade também pela beleza, né, que o lugar tem. E aí existem várias fotos como esta, né, de pessoas que utilizam essa propriedade, essa característica de não afundar, de não conseguir mergulhar, para tirar fotos como essa. Então, é bem interessante a gente observar aí o homem, né, lendo um livro, na pose aí, ó, e tranquilamente por cima da água, né, como se estivesse sentado aí numa cadeira. Mas aí a gente fica assim, observando e vem a curiosidade. Por que será que ele não afunda? Você já foi em algum lugar assim? Porque eu nunca fui, né, até desejaria aí, que eu não sei nadar. Seria bem interessante eu ir aí num rio, num lago, onde eu pudesse ficar tranquilamente aí, só boiando na água, sem nenhum esforço e sem afundar, né, que é bem interessante. Mas por que será que isso acontece, né? O que é que tem nessa água que faz com que as pessoas não consigam mergulhar ou elas não afundam? Então, a gente vai conhecer um pouquinho aí desse lugar tão interessante com essa propriedade, né, com essa característica de que as pessoas que visitam, né, que vão nadar nestas águas, elas não conseguem mergulhar e elas também não afundam. Onde é que fica esse Mar Morto? O Mar Morto, ele fica localizado numa região desértica do Oriente Médio. E é uma das atrações mais procuradas pelos turistas quando visitam a Jordana e também Israel. E aí, na verdade, né, recebe esse nome de Mar Morto, mas na verdade é um lago. E a gente já viu aí quando nós estudamos sobre lagoas, né, e vimos as definições aí de lago também, de laguna. E alguns lagos, né, são chamados de mares ou então lagunas são chamados de lagos, né? Existe aí uma confusão às vezes em relação aos nomes, né, por serem estruturas bem parecidas, né, formações bem parecidas. Mas a gente sabe que o lago é o acúmulo de água e é um lugar que tem uma depressão, tem como se fosse um buraco no relevo e que às vezes é abastecido por um rio, né, abastecido também por outras águas, águas da chuva, águas de de gelo, né, de neve. Então, existem várias formas aí desta água estar abastecendo e formando o lago. Com a sua extensão, por ser muito grande, né, esse lago aí salgado é chamado de mar, né? E aí recebeu o nome de mar morto. Ele possui 50 quilômetros de comprimento, 15 quilômetros de largura e tem 306 metros de profundidade. E aí um ponto bem interessante, ele está a 392 metros abaixo do nível do mar. Ele está concentrado aí, ele está formado no ponto mais baixo do nosso planeta. Se a gente for considerar, né, o nível do mar, o mar morto está na localização mais baixa aí do nosso planeta, né, as suas bordas aí estão muito baixas, né, abaixo mesmo aí do nível do mar. E ele é muito profundo e o mais interessante, quanto mais mais profundo vai ficando, mais salgada a água também vai ficando. E aí a gente já observou que os objetos, que os materiais, eles se comportam de forma diferente. A gente, através da experiência, a gente percebeu, né, que alguns objetos possuem aí propriedades, características diferentes e que fazem com que eles se comportem de forma diferente. Nós fizemos a experiência de incluir, né, de colocar objetos diferentes num recipiente com água. E a gente observou que alguns objetos flutuaram e outros afundaram. Isso diante aí da propriedade de densidade. E aí nós observamos que os materiais que possuem uma densidade menor que a densidade da água, eles flutuaram. E os materiais que possuem, os objetos que são feitos de materiais que possuem uma densidade maior que a densidade da água, eles afundaram. Então a gente pode refletir, né, pensar nessa característica de diferentes densidades que os materiais possuem e associar ao que acontece no mar morto. Quando a gente pensa aí que as pessoas entram na água do mar, que não é o mar, né? Entram na água desse lago chamado mar morto e elas não afundam. A gente pode imaginar aí a experiência que a gente fez, onde objetos também estavam na água e não afundaram. E por quê? Se eles não afundaram porque tinham aí uma densidade menor, a gente também entende que a densidade da água do mar morto tem uma densidade aí muito maior, né, do que os corpos aí das pessoas que estão entrando na água para nadar, para se divertir ali naquela área. Então, por que a gente não consegue mergulhar no mar morto? Por que as pessoas entram no mar, não afundam, não mergulham? A concentração de sal presente nas águas do mar morto é dez vezes maior que os oceanos e é classificado como o ponto mais baixo da face da terra. Então, o que a gente percebe aí em relação à densidade, né, que por ser uma água muito salgada, olha só aí a comparação em relação à água do mar normal, do oceano, né, quando você vai na praia aí que aquela água salgada bate em sua boca, a gente percebe, né, a quantidade de sal que tem a água do oceano. E o mar morto possui uma água aí dez vezes mais salgada do que as águas dos oceanos. Então, é uma água muito salgada. E essa quantidade de sal faz com que se aumente a densidade da água e aí em relação ao corpo das pessoas, né, que vão lá mergulhar, que vão lá nadar, essa densidade se torna muito maior e faz com que as pessoas flutuem, elas não afundem. E por que que o mar morto recebe esse nome, né, de mar morto? Esse lago recebe esse nome de mar morto. O lago tem até um outro nome, né, que é lago asfaltite. Mas aí ele recebe esse nome aí de mar morto porque a quantidade de sal influencia na ausência de vida aquática no local. Apesar de se chamar assim mar morto, né, existem aí um tipo de alga, existem aí algumas bactérias que conseguem viver, né, nessa quantidade de sal, né, nessa água tão salgada. Mas praticamente não existem formas de vidas aquáticas dentro do mar morto. Nem de plantas, nem de animais. Então, por isso, recebe esse nome, né, o mar morto está relacionado aí à quase inexistência de vida aquática dentro aí das suas águas. E também aí nas beiradas, né, onde tem aí a água na parte de terra, né, que fica aí ao redor do lago, também não se consegue encontrar aí variedades ou uma grande quantidade também aí de formas de vida. E aí, para entender um pouquinho sobre o que acontece com o mar morto, a Pró trouxe uma experiência para a gente observar na prática, né, o que acontece lá quando as pessoas vão visitar esse lago e comprovam, né, e aí usam dessa propriedade de não afundar. Para fazer essa experiência, a gente vai utilizar copos com água, sal normal, sal de cozinha, aquele que a gente tem em casa, uma colher e a gente vai usar ovos. E como é que a gente vai fazer? Nós vamos mergulhar o ovo, né, em copos com água, adicionando quantidades de sal diferentes em cada copo. E observar o comportamento do ovo, se o ovo afunda ou se o ovo flutua. Então, a gente vai aí transformar a água, né, em água salgada e observar o que acontece com o ovo quando a gente coloca na água aí com quantidades diferentes de sal. Então, vamos observar a experiência? Olha só, turma, a Pró preparou mais uma experiência para testarmos a densidade dos materiais. Já que estamos falando aí do mar morto, né, e da sua propriedade em fazer com que as pessoas aí não afundem, né, não consigam mergulhar, A Pró trouxe essa experiência para a gente observar o que acontece quando a água é muito salgada. A gente vai entender um pouquinho, através dessa experiência, o que acontece lá no mar morto, né? Por que as pessoas não afundam? Por que as pessoas não conseguem mergulhar? E a gente observa que isso tudo está relacionado à densidade e está relacionado ao fato do mar morto ter uma água muito salgada. Não é receita de bolo, não, mas a Pró tem aí ovos e tem também sal, tá bom? Vamos lá testar? No primeiro copo, a Pró vai colocar, ó, apenas água, já tem a água, e a Pró vai colocar o ovo. Então, a gente tem aí um copo com água e a Pró vai colocar o ovo. Vocês acham que o ovo vai afundar ou o ovo vai flutuar? Vamos ver o que acontece? Olha só, turma, o ovo, ele afundou. Nos outros copos, a Pró também tem copos com água, água pura, água normal. Mas a Pró vai agora acrescentar um pouquinho de sal neste segundo copo. Vou colocar aqui uma, duas, três colheres de sal. Vou misturar, né, para que o sal se dissolva. E agora eu vou fazer o mesmo processo. Vou colocar o ovo. Vocês acham que agora, que a água já está um pouco salgada, será que o ovo vai afundar ou o ovo vai flutuar? Vamos observar? Olha só, turma. O ovo ficou aí, ó, na metade do caminho, não é? Não ficou no fundo, mas também não ficou aí flutuando. No terceiro copo, que também já tem água, a Pró também vai acrescentar sal. Mas agora eu vou acrescentar bastante sal. E vou deixar a água, ó, bem salgada, assim como acontece com a água do marmoto, ó. Observaram aí quanto sal a Pró colocou? E agora essa água, ela está bastante salgada. A Pró está mexendo para poder ajudar, né, o sal dissolver. E agora a gente vai acrescentar vocês acham que agora que a água já está aí bastante salgada, o ovo vai afundar ou vai flutuar. Vamos observar? Olha só, turma. O ovo agora está, ó, flutuando. Então a gente observa a diferença em relação, né, ao que aconteceu com o ovo de acordo com a quantidade de sal que foi acrescentar. A água sem sal, o ovo afundou. A água com um pouco de sal, o ovo subiu um pouquinho, né, não chegou a flutuar, mas também não ficou no fundo. E quando a água está muito salgada, o ovo flutuou. Prestaram bastante atenção? Então, fizeram aí as suas observações? Ótimo! Vamos, então, continuar aprendendo. Pronto, observaram aí? Essa experiência é bem simples. Se vocês quiserem, podem repetir, né, em casa, e ter, assim, as constatações, as observações de vocês mais de perto, né, não só assistindo aí ao vídeo que a Pro fez, mas vendo de verdade, né, fazendo em casa vocês mesmos essa experiência, e observando aí, comprovando, né, que o sal, ao acrescentar sal, mudou a densidade da água, e isso fez com que mudasse aí o comportamento do ovo, né, em relação à água. O que a gente pode concluir, né? Que a densidade é característica de cada material. A água, em sua composição, ela tem a sua própria densidade. densidade. Quando eu acrescento sal à água, eu acrescento uma outra substância que também tem a sua própria densidade. Então, existe aí uma mistura das densidades da água e do sal, que faz com que a densidade aí da água salgada seja uma densidade maior do que a densidade da água sem o sal. Então, em relação ao ovo, né, porque aí não houve variação no ovo. O ovo é o mesmo objeto, é o mesmo material. Mas ele se comportou de forma diferente quando a gente coloca aí em águas, né, com quantidades de sal. Porque as densidades aí, elas foram sendo alteradas de acordo com a quantidade de sal que a PRO colocou. E aí é bem importante a gente observar essas variações e essas comparações das densidades. O ovo que flutua é porque ele passou a ter aí uma densidade menor. Ou, na verdade, a mudança não aconteceu com o ovo, né? Aconteceu com a água. Então, o ovo que flutua é porque a densidade da água salgada aumentou em relação à densidade da água que estava sem o sal. O que é que a gente pode observar, então, e concluir? A densidade da água do mar morto tem aí uma densidade muito maior, não é? Que a água de um rio, que a água de um lago que não é salgado, que a própria água do oceano. Já que o mar morto aí é dez vezes mais salgado que a água dos oceanos. E aí a gente volta para revisar o que é densidade. A densidade é uma propriedade específica de cada material que serve para identificar uma substância. Então, cada material possui a sua densidade própria. É uma das propriedades físicas da matéria, né? Que a matéria é tudo aquilo que ocupa lugar no espaço e que possui massa. No caso específico da densidade, a sua determinação depende do conhecimento de duas variáveis muito importantes. O peso e o volume. Então, a densidade de qualquer tipo de material vai ser calculada baseada aí no peso e também no volume. Quando esses valores aí determinados do peso e do volume sofrem alterações, a densidade, ela também vai sofrer modificações, porque ela sai desse cálculo, né? Ela toma como base o peso e o volume. Se o peso ou o volume varia, a densidade também vai sofrer aí alterações. Por que conhecer a densidade de um material é importante? Porque densidade é a propriedade utilizada para explicar o porquê de uma matéria flutuar em outra. E aí, quando ambas são líquidas ou quando uma é sólida e a outra líquida. a gente trabalhou na nossa experiência aí com materiais, né? Em estados físicos diferentes, né? Estado líquido e estado sólido. Mas a gente pode perceber também as variações de densidade quando a gente trabalha com dois líquidos. O exemplo que a Pró colocou aí, ó, de um água e óleo, né? Por outras propriedades também, eles não se misturam, né? Aí tem outras propriedades que os materiais também possuem. Mas também por conta da densidade, a gente pode aí identificar onde está cada material. E aí, mesmo que a gente misture, né? Pegue uma colher aí e mexa a água e o óleo, depois de um tempo, né? Eles vão se separar e a gente vai conseguir identificar onde está cada tipo de material. E aí, isso acontece por outros motivos e também porque eles possuem aí densidades diferentes. Nesse caso aí, a densidade da água é uma densidade maior, né? Por isso que ela fica na parte de baixo e a densidade do óleo que é uma densidade menor, né? Vai para a parte acima aí da água. E na definição, então, a densidade é a relação entre peso e volume ocupado por uma matéria. Com essa relação, nós podemos construir a fórmula representada abaixo. Então, para calcular a densidade de algum material, a gente pode fazer esse cálculo se a gente souber o peso e também souber o volume desse material. Então, a gente vai dividir o peso pelo volume e vai encontrar o valor referente à densidade do material que a gente estiver observando. E aí, qual é o instrumento que a gente utiliza aí para saber o peso, né? de um material, a gente normalmente utiliza aí a balança que pode ser apresentada, né? Em nosso dia a dia aí de diversos modelos diferentes. Existem aí vários tipos de balança, com ponteiro, balança digital, balança que consegue medir aí o peso, né? A massa de objetos pequenos, também de objetos grandes que conseguem medir o peso aí também do corpo, né? de uma pessoa. Então, existem aí diversos tipos de balança. E o outro recipiente aí com medidor também, não é? Que a gente utiliza normalmente para medir aí volume relacionado aí aos líquidos. E aí pode ser utilizado aí o litro ou então mililitro, que é uma unidade menor, né? Que o litro, onde a gente observa aí que um litro é formado por mil mililitros. e aí quando a gente sabe o peso e o volume de um material, a gente consegue calcular a densidade. É só dividir o peso pelo volume. E aí com a evaporação, a água do mar morto ela vai ficando cada vez mais salgada. Então, assim, a água do mar morto ela tem ficado com o passar dos anos, né? Mais salgada, como a Pró já falou, em sua profundidade que é muito grande e vai ficando também cada vez mais salgada, né? Quanto mais fundo, mais salgada a água do mar morto fica. Mas é interessante a gente saber, né? Que ainda não é a água de lago aí mais salgada que existe. Então, existem aí lagos que são, que tem água muito mais salgada aí do que o mar morto. Mas o mar morto tem sido aí atração turística, né? E desperta curiosidade também de várias pessoas além de ser algo muito bonito, né? De observar e de estar aí explorando em relação aí às belezas que a natureza oferece no mundo inteiro. Então, pessoas de todos os lugares, né? Tem o mar morto aí como um dos lugares para visitar, para passear. Então, a gente observa aí o mar morto, né? a mistura aí de água e também de sal. E aí, quando a gente fala de água a gente lembra aí, ó dessa comparação do mar morto da água do mar morto em relação aos outros oceanos. Se a gente pegar um litro de água do oceano do mar a gente vai observar aí que possui em média 35 gramas de sal dentro de um litro de água. Se a gente pegar um litro de água lá do mar morto a gente vai encontrar aproximadamente 300 gramas em cada litro. Então, a gente vê aí a comparação da quantidade de sal para um litro de água do oceano e do mar morto, né? De 35 gramas para 300 gramas em média. Por isso que a gente disse que o mar morto tem a água aí 10 vezes mais salgada, né? que a água dos oceanos porque aí de 35 para 300 a gente tira uma média de que é 10 vezes maior. E aí quando a gente fala em grama porque a gente está falando aí 35 gramas 300 gramas a gente lembra lá do instrumento que a PROC falou que está relacionado à densidade que é a medida de massa, né? As medidas de massa elas surgem para auxiliar a pesagem de objetos no dia a dia. E aí tem diversos tipos de balança que são utilizadas aí para medir a massa dos vários tipos de objetos em suas determinadas aí composições, né? Que são objetos feitos de vários materiais diferentes. Então hoje a gente tem balanças que penduram balanças que cabem né? Coisas pequenas balanças também extensas que conseguem pesar aí um caminhão carregado descarregado então existem aí balanças bem diferentes um ponteiro balanças digitais balanças eletrônicas que fazem o mesmo processo né? Pesam aí objetos diferentes mas fazem o mesmo cálculo o mesmo processo de medida que é medir a massa. E aí no sistema internacional de unidades nós utilizamos como unidade de medida de massa o grama e aí quando a gente junta mil gramas a gente tem aí um quilo e aí um quilograma a gente representa aí pela letra K e a letra G e grama a gente representa aí pela letra G a gente observa aí a diferença né? Dos exemplos que a Pró colocou aí onde tem uma melancia e um melão deu oito a gente chama oito quilos né? Oito quilogramas e a melancia que deu apenas seis quilogramas se a gente fosse observar a diferença aí né? De massa ou a diferença de peso entre um e outro a gente observaria que tem uma diferença de dois quilogramas né? Quando eu junto o melão a melancia eu acrescento aí mais dois quilogramas é fácil a gente saber quanto é que cada fruta aí representa em cada pesa? É sim não é? Se quando eu junto a melancia e o melão eu passo para oito quilogramas a gente logo entende que esse melão aí ele está pesando dois quilogramas e a gente continua já que a gente começou a falar em medida de massa né? A Pró tem outros desafios para a gente pensar e observar como essa característica né? Nos permite medir aí a massa em gramas e também em quilogramas de várias coisas em nosso dia a dia quando a gente observa aí as medidas dos líquidos né? Quando a gente trabalhou lá medidas de capacidade a gente viu o leite a água o refrigerante então vários produtos que nós utilizamos no nosso dia a dia e que utilizam aí para a sua medida o litro e o mililitro isso também acontece quando a gente vai medir a massa então a gente tem aí não só frutas né? mais os legumes aí produtos como arroz até sabão em pó a gente observa aí a medida de massa sendo utilizada para ter aí como unidade padrão de medida e a gente compra né? esses produtos no quilograma ou na grama né? que é a unidade menor a Pró tem um desafio aí ó observando essa imagem que a Pró preparou aí de uma quitanda tá vendo? de uma venda aí onde vende vários tipos de fruta tem aí um desafio para a gente pensar raciocinar vamos botar a cabeça aí para funcionar a balança do senhor Pedro está quebrada para ajudar nas vindas ele separou um quilograma de cada fruta nas prateleiras aí a gente vê ali ó tem o melão entre esses dois melões a gente vê aí um quilograma de melão entre as maçãs também um quilograma de maçã nós temos entre as peras também um quilograma de pera entre as bananas também um quilograma de banana entre as melancias aí que estão em pedaços não é? um quilograma também de melancia e aí nós temos um quilograma de uva aí a gente já observa né? quantos gramas tem cada fruta como é que a gente faz para identificar? a primeira coisa que a gente tem que observar são as quantidades então para a gente saber que entre dois entre quatro frutas né? quanto de gramas né? ou quanto cada fruta está sendo representada está valendo ali sendo utilizada para formar um quilograma então vamos identificar as quantidades né? no primeiro passo identificar as quantidades de cada fruta melão quantos melões eu tenho? dois melões maçã nós temos aí uma, duas, três quatro maçãs de pera nós temos quatro também lá nas bananas nós temos quatro melancia dois pedaços né? de melancia e aí de uva a gente tem também quatro caixas de uva vamos pensar eu preciso agora bora fazer um cálculo eu sei que eu tenho um quilo de melão eu tenho um quilo de maçã eu tenho também um quilo de pera tenho um quilo de banana um de melancia e um de uva mas eu tenho quantidades diferentes de frutos e eu tenho que observar aí a equivalência não é? porque se eu vou partir para dividir um quilo eu vou partir para a unidade menor a unidade de medida menor do quilograma então eu vou dividir isso em gramas e aí como é que eu penso? eu sei que um quilograma né? e aí formando um quilograma eu tenho ó mil gramas então como é que eu vou fazer? quando eu digo que eu tenho dois melões né? o melão aí ó dois e que eu tenho aí mil gramas porque se eu tenho um quilograma eu tenho mil gramas mil gramas de melão então eu vou dividir mil por dois e eu vou achar qual resposta? quinhentos então eu sei aqui ó que cada melão pesa quinhentos gramas agora eu vou para a maçã como é o cálculo que eu vou fazer? eu tenho quatro né? quatro maçãs então mil gramas que é um quilograma né? mil gramas dividido por quatro maçãs eu vou encontrar a resposta de duzentos e cinquenta gramas então cada maçã tem aí a massa de duzentos e cinquenta gramas a mesma coisa eu vou fazer com a pera a pera também tem quatro peras então mil dividido por quatro que também dá duzentos e cinquenta a mesma coisa repito a operação com as bananas também tenho quatro bananas então ó mil gramas dividido por quatro bananas então cada banana pesa aí duzentos e cinquenta gramas e aí eu sigo com a melancia quantas melancias? dois pedaços né? e aí esses dois pedaços juntos tem mil gramas mas eu quero saber cada pedaço então eu vou dividir mil por dois que eu vou encontrar a resposta de quinhentos gramas e agora a uva tenho quatro caixas de uva as quatro caixas os quatro caixas juntos né? pesam aí mil gramas mas eu quero saber quanto pesa cada caixa então eu divido mil por quatro e encontro a resposta também aí de duzentos e cinquenta gramas então cada caixa de uva pesa aí duzentos e cinquenta gramas e aí eu continuo Mariana aí foi na quitanda lá do seu Pedro e ela precisa comprar dois quilos de frutas pra preparar uma salada mas aí seu Pedro tá com essa balança quebrada a única coisa a única informação que a gente tem é que em cada prateleira né? tem um quilo aqui tem um quilo de melão um quilo de maçã um quilo de pera e um quilo de banana de melancia lancia aí um quilo de uva mas ela quer comprar dois quilos de frutas de que forma ela pode escolher as frutas né? ela quer comprar de todas as frutas né? como é que ela pode combinar aí ó as porções né? as partes ou dividir aí né? comprar apenas uma maçã ou eu comprar apenas uma uva de que forma ela pode combinar as quantidades das frutas de forma que no final ela consiga dois quilos né? entre todas as frutas então ó a gente sabe aí de qual a informação que a gente tem cada melão pesa 500 gramas a gente já fez o cálculo anteriormente cada maçã pesa 250 gramas cada pera também 250 gramas cada banana 250 gramas cada pedaço aí de melancia 500 gramas e cada caixa de uva 250 gramas o que que a gente precisa pensar agora? de que forma Mariana pode aí combinar cada fruta de forma que no final ela tenha dois quilos de todas as frutas juntas então vamos lá uma proposta aqui né? de cálculo uma forma de chegar nesses dois quilos seria né? a gente vai começar aqui pela primeira prateleira tá certo? vamos lá então a gente vê aí um melão mais uma maçã mais uma pera um melão que pesa aí 500 gramas mais uma maçã que pesa 250 mais uma pera que também pesa 250 quando a gente soma aí 500 mais 250 mais 250 a gente encontra a resposta de mil e nós sabemos aí que mil gramas é igual a um quilograma agora a gente vai pra segunda prateleira ó uma banana que pesa 250 gramas uma melancia que pesa 500 gramas e um cacho de uva que pesa 250 gramas e aí quando a gente junta né? a gente soma a gente faz aí a continha da adição a gente acha um resultado então vamos lá 250 da banana mais 500 da melancia mais 250 da uva então juntando aqui ó 250 mais 500 mais 250 a gente também encontra a resposta aí de mil gramas e a gente observa que mil gramas vale um quilograma aí agora eu vou juntar um quilograma né? do melão da maçã e da pera mais um quilograma da banana da melancia e da uva nós temos então a resposta de dois quilogramas ó Pró mas aí eu posso juntar melancia com melão e depois juntar tem várias outras propostas né? outras formas de chegar aí aos dois quilos de frutas né? outras possibilidades de combinação pra que a gente chegue aí aos dois quilos de fruta e Mariana consiga aí comprar as frutas pra fazer a salada dela sem precisar aí da balança né? já que a gente já sabe quanto cada fruta tá pesando aí são as possibilidades que a matemática nos permite né? de fazer caminhos diferentes e chegar ao mesmo resultado e aí agora é com você estudamos sobre densidade vimos como essa propriedade da matéria é importante né? pra sua identificação como envolve outras características também dos materiais e aí aprendemos um pouquinho sobre a medida de massa e quais são as unidades representativas dessa medida que é o quilograma e o grano a partir de agora né? se preparem pra dar continuidade aí a esta aula com a atividade que a sua pró ou seu professor preparou pra você neste momento e a gente se encontra tá certo turma? tchau tchau e até mais tchau